Você faz ideia de como são testados os diodos de micro-ondas? Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. O principal objetivo desse vídeo é divulgar os vídeos que eu tenho no canal em que eu faço o teste desses modelos de diodos. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que visitem meus canais do YouTube Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E quando você entrar, por gentileza, dê um joinha para nos motivar a cada dia mais produzir vídeos mais legais. Eu tenho dois vídeos nos meus canais do YouTube, tanto no Davi Silva Elétrica e Cia, quanto no Elétricotando by Davi Silva, em que eu ensino passo a passo como é feito o teste desse diodo do micro-ondas. Como é que é feito ele passo a passo, step by step. Eu não consigo simplesmente pôr um multímetro em uma ponta e formar continuidade. Eu preciso instalar esse diodo em um circuito com bateria, aí eu consigo verificar se ele está normal, se ele está aberto ou se ele tem algum problema que impeça o micro-ondas de funcionar. Esse vídeo é basicamente um vídeo de divulgação, para que quem não conhece os meus vídeos nos outros canais ou nesse canal, possa mergulhar e de repente assistir o vídeo e aprender passo a passo como é feito com muita segurança e eficiência o teste desse componente eletrônico. Esse era o principal objetivo desse vídeo. Eu peço a todos os participantes, por gentileza, sempre que quem está nos canais, dê um joinha para nos motivar a cada dia melhorar os nossos vídeos. Eu sou o Davi Rocha da Silva. Simples assim! Obrigado! Obrigado!